E aí pessoal, tudo bem? Hoje vim mostrar pra vocês aqui uma coisinha que chegou pra mim aqui da Netshoes. Então a caixa aqui ela vem assim, né? Toda limpinha aqui que chegou do correio. Vamos lá? Aqui tá a nota, vou deixar a nota que não é importante, não vou mostrar as informações aqui, são informações pessoais, né? Deixa eu abrir aqui já. No momento os correios eles estão em greve, né? Então o negócio tá chegando rápido porque tão mandando por transportadora. Isso é uma coisa boa. Cara, que estilete horrível que eu peguei aqui, pelo amor de Deus, não tô nem cortando. Então a caixa aí ó, caixa bonita, pracas, do ladinho tem o tamanho, palmilha e tal e tal. Cara, é uma caixa, né? Não preciso mostrar a caixa. Abrindo aqui então, o negócio é bonito. Olha só, o tênis parece uma forma. Deixa eu tirar esse aqui. Olha aí ó, tênis é um top. Símbolo aqui da Nike, ele é como se fosse um couro. Cara, é bem bonito. Olha aí ó. Tá cortando um pouco a minha cabeça aqui, mas nem liga pra mostrar mais o tênis mesmo. Vou fazer uns takes pra você como é que fica no pé também, tá bom? Tá cortando um pouco a minha cabeça lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri